Fala, concurseiro! E aí? Será que eu vou ter que compactuar com corrupção? Será que eu vou ter que entrar nos esquemas obrigados? Será que eu vou ver colegas pedindo propina e vou ter que fazer vista grossa? Como que vai ser o dia a dia da PRF? Hoje eu vou ser bem sincero com vocês sobre esse importante tema. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista da VOLTS, ex-PRF, e nesse quadro aqui que eu tenho no meu canal, a ideia é falar o que só um ex-PRF poderia falar, que uma pessoa hoje no trabalho ficaria até constrangida de tratar alguns assuntos. Eu tenho aqui já uma playlist, vou deixar aqui em cima, com alguns outros vídeos que eu tratei. Cara, sério, eu tratei de maneira muito sincera, teve PRF que não gostou, meu pai não gostou de um outro vídeo, falou que, puxa, eu estou me arriscando demais e tal, mas, cara, a minha ideia é trazer um lado muito real, muito sincero mesmo, não que outras pessoas não sejam, mas talvez outras pessoas até se constranjam de falar alguns assuntos que eu vou tratar aqui. E hoje eu vou falar sobre corrupção na PRF. Cara, eu vou ser bem sincero, preparei coisas muito interessantes para a gente tratar. Eu quero tratar como que a corrupção já foi tratada pela instituição, e como ela era presente na instituição, como que hoje a corrupção é vista, e como, em um olhar até sobre o futuro. Eu quero trazer, assim, umas corrupções mais sutis que existem. As pessoas, quando pensam em corrupção, pensam só em um sentido. Eu quero trazer outras linhas de corrupção que existem, e também o que eu penso, até situações que eu passei. Então, vamos lá. No passado, a corrupção nas polícias, e aqui na PRF e em outras polícias, era muito mais presente. Era um outro mundo. A gente tem que ter esse olhar crítico. Antigamente, as coisas eram muito mais toleradas. O olhar sobre a administração pública era outro. Se você estudou, existia muito uma questão que até hoje é presente, mas que cada vez é mais superada, que é o patrimonialismo. Que é aquela visão que a pessoa não consegue fazer uma distinção o que é dela e o que é o Estado. Então, ela meio que se confunde. Isso era muito presente nas monarquias. Não existia essa distinção. E, historicamente, isso é superado. Então, no passado, eu percebo que era muito mais aceita a corrupção. E aqui não é chamar, nossa, todo mundo era corrupto. Não é fazer um julgamento sobre o passado. Mas eu percebo isso, e os colegas falam isso. Uma vez, eu senti que a pessoa queria... Porque a corrupção tem esses dois lados. Porque fala-se muito, ah, o policial é corrupto. Mas, cara, sempre tem um corruptor. Sempre tem aquela pessoa que oferece ou que dá aquela margem. Não digo sempre, mas em vários casos há isso. E eu já escutei papinhos de, ah, não dá para dar um jeito e tal. E, cara, eu sempre fui muito sério e dei broncas. E colegas, às vezes, antigos falam, ah, olha, não pega tão pesado. No passado, isso era muito aceito. Então, você vê que no passado tinha uma outra relação com a corrupção. E isso daí é por várias razões, tá? Hoje, a corrupção, ela não faz parte da cultura organizacional da PRF. Não faz parte. Você entra, você vai já escutar muito discurso contra a corrupção. Você vai ver no trabalho do dia a dia. Você não vai, porque quando muita gente entra, fica com medo, né? Lá no curso de formação, todo mundo fala a vez. Você fala, nossa, vai ter corrupção. Cara, isso daí é muito escondido. A gente sabe que tem. O policial sabe que tem corrupção. Mas você não vê. Você não vê. Você escuta, às vezes, né? Tem aquela fofoquinha. Vamos ser bem sinceros. E a ideia aqui é ser sincero. Tem aquela fofoquinha de corredor. Que colega ou outro podem ser corruptos. Mas sempre são conversas. Às vezes, até podem ser boatos. Então, eu ficava bem preocupado com isso. Mas a corrupção é muito combatida. A corrigidoria da PRF é muito atuante. A gente não sabe isso porque muita coisa é abafada. Muita coisa não chega na mídia. Porque a PRF não tem interesse de divulgar o caso. Veja, tudo que você sabe sobre a PRF são coisas que a PRF tem interesse. Então, se pegou droga ali, a PRF que vai divulgar. A PRF que está lá no posto, lá longe. Então, às vezes, é ela que filma, ela que divulga, ela que chama a imprensa para que dê notícia sobre aquilo. Para que divulgue a ação da PRF. Mas na corrupção, a PRF abafa. A PRF não vai ficar contando. Claro que tem alguns casos, às vezes casos muito grandes que tem esquemas com até outros órgãos. Você vai verificar. Mas tem muita coisa que não é falada porque a PRF não quer divulgar. Não faz sentido você ficar divulgando que tem corrupção dentro da instituição. A PRF não traz isso à tona. Mas pode ter certeza que existem pessoas sendo presas, não vou dizer diariamente, mas vou dizer semanalmente. É muita gente porque as corredorias são bem atuantes. Elas correm atrás mesmo. E isso faz com que tenha uma cultura. Tem uma cultura que já nasce lá no curso de formação. Então, antigamente, no passado, o cara recebia lá um revólver, um .38. Fazia o treino de um dia lá e ia para a pista. Cara, hoje o cara vai lá, passa por uma doutrinação contra a corrupção. E o pessoal fica com uma cultura organizacional, um pensamento, um modo de agir muito melhor. Isso daí não é... E eu fui criticado até num outro vídeo. Falei, nossa, você tem que ter respeito com os antigos. Cara, quem me falou isso foi um chefe lá da PRF. Era chefe de um núcleo lá da PRF. Ele falou, cara, a qualidade dos PRFs cada vez é melhor por causa disso. Porque são pessoas que passam por um curso. São pessoas que entram com uma qualificação muito grande por um processo seletivo. E elas têm outra relação com essa questão da corrupção. Então, isso que eu estou falando não é um pensamento único, meu. É um pensamento que até pessoas que são antigas falam, caramba, isso daí melhorou bastante e vem melhorado bastante. Então, essa cultura, ela colabora para que não haja corrupção. Outra coisa que existe hoje, e eu acho que existe até em vários órgãos, é que antigamente para você provar a corrupção, você tinha que ir lá, você tinha que alegar. E daí, claro que a pessoa que estava sendo acusada ia dizer que não aconteceu e tal. Hoje tem câmera em qualquer celular. É muito fácil. Então, você vê vários casos de corrupção, seja no governo, seja nas polícias, vazando. Então, claro, o policial que tem essa propensão de ser corrupto, ele fica com medo. Ele não vai colocar o cargo dele em jogo pela corrupção. E tem outra questão. Ele não vai colocar o cargo dele em jogo por tão pouco. Veja as multas que existem aí no CTB. E veja quanto que ganha o PRF. E aqui eu entro numa questão muito delicada. Eu não estou querendo dizer, pô, o cara que ganha pouco, ele é corrupto. Não. Mas vamos ser bem sinceros. A tentação de você ser corrompido é muito maior. Um cara que ganha muito pouco, ele é muito mais tentado a aceitar uma corrupção. E isso daí até um colega falou uma vez pra mim. Ele falou, cara, quando eu entrei na PRF, então ele tinha entrado há muito tempo, antes da Constituição de 88, ele trabalhava com o PRF e como ajudante de pedreiro. Olha a situação. E ele confessou pra mim, assim, de maneira muito sutil, que ele chegou a aceitar a corrupção. Então, isso daí é uma situação muito complicada. Então, a questão da remuneração, ser um cargo hoje muito valorizado, de ter uma boa remuneração, isso também diminui a corrupção. Por isso que hoje a cultura organizacional, quando eu falo cultura organizacional, são todas as práticas, elas são totalmente contra a corrupção. Então, veja, são essas três coisas. Uma corrigidoria muito atuante, uma cultura que vem lá, desde lá do curso de formação. Essa questão do celular, ninguém quer colocar um cargo em risco. A questão da remuneração. Então, eu vejo que o futuro da instituição é cada vez mais ter menos pessoas corruptas. A gente sabe que tem, mas é uma coisa muito escondida, muito escondida mesmo. Porque, cara, é uma mancada, é uma mancada gigantesca. Não preciso nem explicar isso. Você colocar um cargo, você ser corrupto, isso daí é inadmissível. Eu acho que o futuro é cada vez, essa situação está melhor, cada vez tem mais combate. Então, a corrupção é algo realmente que existe muito pouco. E você não, eu nunca passei numa situação de alguém chamar no esquema, até porque as pessoas vão conhecendo você e ninguém vai ser bobo de colocar um esquema de corrupção, de arriscar um esquema de corrupção por um policial novo, já que a cultura da organização é não aceitar a corrupção. Então, não fique preocupado com isso daí. Eu acho que o futuro é muito bom. E aqui eu vou entrar no tema polêmico. O que existe, e aqui, cara, eu acho que ninguém nunca falou sobre isso. É uma corrupção, às vezes, mais sutil. E essa eu percebo que ela é mais presente. O que é essa corrupção mais sutil? Por exemplo, a PRF faz muita escolta. E a gente faz escolta, a PRF faz escolta de peças que, às vezes, são caríssimas, que custam milhões. E que, numa fábrica, elas podem trazer um retorno financeiro gigantesco. E essas escoltas, às vezes, elas têm que passar, às vezes, por vários postos, tudo. E existiu uma cultura muito grande de se dar presentes para os policiais. E aqui, presentes, entre aspas. Porque, veja, não é uma corrupção tão clara, né? Porque o cara chega e, como você vê no Código Penal, lá o cara exige, o cara solicita, né? O cara vai lá e fala, olha, me libera da multa que eu pago isso. É um negócio, assim, de dar um presente. E daí, muitos policiais meio que esperam esse presente. O cara faz a escolta e espera ganhar um presente. Então, esses presentes, né? Que, veja, é uma corrupção mais sutil, certo? Isso daí eu vejo que é mais presente. Só uma observação aqui. Quando eu falo que é mais presente, eu não quero dizer que é uma cultura predominante. Eu não quero dizer que você vai encontrar isso sempre. Eu, por exemplo, eu nunca vi. Mas eu tenho um sentimento, uma percepção, de que isso daqui é muito mais presente do que aquela corrupção clássica da pessoa aceitar um suborno para não pagar uma multa. Uma vez a gente tirou uns caminhões que tinham tombado. E, cara, o cara veio com dinheiro no vidro, assim. Falou, cara, ó, isso daqui é para você. Veja, muita gente pode falar, pô, mas ele está te dando um presente. Mas, cara, isso para mim é corrupção. Porque, a partir do momento que isso se torna uma cultura, as pessoas esperam isso. Cara, o cara me sente meio na obrigação de entregar aquilo. E isso daí eu acho que é muito ruim. E eu não aceitei. Eu falei, cara, eu já ganhei a minha remuneração e tal. Eu não aceitei o dinheiro. Eu estava com outro colega. Outro colega, eu nem esperei ele responder, né? Para eu não passar por esse constrangimento, né? Então, isso daqui eu acho que é mais presente na instituição. Eu acho que tem pessoas que aceitam. Então, já vi muitos colegas novos que, cara, os caras chegam antes da escola e falam, cara, eu ganho minha remuneração, eu não vou querer nada. Então, cara, a pessoa se posiciona de maneira maravilhosa. Porque, às vezes, vaza muita coisa. Ah, policial é corrupto. E, cara, mas essas atitudes que eu vi, isso daí nunca vai vazar, né? Você nunca vai ver, olha, policial não aceita, né? Até porque isso é esperado do servidor público. Mas, cara, eu vi atitudes lindas, assim, sabe? Nesse sentido, o cara chegar e falar, cara, eu já ganho minha remuneração, não quero nada e já falo de antemão. Então, pô, isso foi bem legal. Mas existem essa corrupção que eu acho que ela é muito mais sutil, de ganhar presente mesmo, né? Eu mesmo já tive várias situações que o cara... Uma vez o cara queria dar um narguilê. Pô, nem fumo. O cara queria... Não, deixa eu te dar um narguilê. Falei, meu amigo, eu aprendi uma coisa lá no curso de formação e você vai aprender. Cara, o policial não tem que ser honesto, ele tem que parecer honesto. Então, existe uma diferença. Você tem que se mostrar pra sociedade como é honesto. A partir do momento que eu aceito receber um presente, uma fiscalização, o cara passa alguém no carro e vai falar, olha lá, o PRF, olha, ganhando o narguilê lá. Cara, isso daí é vergonhoso. Isso daí você expõe a tua instituição. Então, eu não aceitei o narguilê e mesmo se eu fumasse, eu não aceitaria um dia. Um dia tinha... Me ofereceram uma bebida, uma bebida bem doce lá, que eu gosto muito. Também não aceitei. Então, assim, não aceite, cara. Essa é a cultura que a gente tem que espalhar dentro da instituição. Em resumo, a PRF é contra a corrupção. Só estou trazendo algumas experiências. Eu acredito que você não precisa se preocupar com isso. E, claro, ser muito claro sempre contra a corrupção, contra presentes, ser um policial muito sério. Se você é muito sério, pessoas já não vão trazer um papinho, porque o usuário, o cidadão, ele vai sentindo como que o PRF é. Se você dá muita brecha, o cara vai pedir, você vai se constranger e vai ter que, às vezes, tomar atitudes mais sérias. E você, o que você acha? Ah, cara, eu não queria deixar para o final, mas acabei esquecendo. Eu vou deixar aqui o endereço da corrigidoria da PRF. Você que viu alguma coisa, entre em contato com a PRF, denuncie mesmo. Cara, vai ter sigilo, é tranquilo. O interesse da PRF é correr atrás, é perseguir esse pessoal que tem corrupção. Então, eu vou deixar aqui, já com utilidade pública. Deixa aqui seu comentário, o que você já viveu, o que você acha disso daí. A PRF é corrupta? Alguma história? Vamos compartilhar e vamos conversar. E é isso daí. Bora estudar. E é isso daí.